Você era uma boa aluna? Não, eu era péssima aluna. É mesmo? É. Eu era aluna que repetia de anos, repeti duas vezes. Você não repetiu duas vezes? Eu repeti duas vezes. Sério, Natuja? Qual série? Eu repetia a primeira série. A primeira. Logo a primeira? Logo a primeira, eu já estrei repetindo. Não se adaptou saindo do jardim ali... É. Pra pegar a primeira você, não tô entendendo. Não deu. Acho até uma coragem da professora repetir alguém no primeiro mundo. Eu também acho, acho. Se eu me lembrasse do nome dela, não ia fazer nada. Imagina agora. Tia Cláudia! Imagina, cheio de ódio ainda. Cheio de ódio, corajão. Que coragem olhando pra criança e falar... Infelizmente... Muito bonitinha, brinca as coisas, mas no primeiro ano ainda não. Cara, ainda que coragem. Porque eu repeti a quinta, mas ok. Eu também. A quinta também ainda? A quinta também. Mas a quinta... Obrigado, hein? É uma transição ali ainda. Que essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí consegui chegar até o oitavo, o segundo grau me chocou também. Aí esse eu nem fiz, hein? Mas você... Pessoal riva se procurar no MEC. Mas vai, vai. Mas não fez mesmo? O segundo grau? É. Fiz supletivo, terminei. Minha aula era de nove às dez da noite. Entendi. Entendi. Aí você repetiu a primeira e a quinta série? Fui pra escola, tinha uma lista fixada na parede. E aí, dos repetentes. Meu nome tava lá. Esse papel que fica na parede e a gente vai lá conferir se passou ou não é muito humilhante, né? É humilhante. Porque você vê as pessoas em volta... É isso? Felizes. Se abraçando, chorando. E eu sei que dói porque é a mesma coisa. Eu sei que é isso. Mas quem repetiu? É muito triste. Deveria mudar realmente o método. Avisar pro pai. O pai avisa em casa, ainda que batendo. Eu acho legal isso. Sabe? Tô vendo teu pai te olhando assim, ó. O que aconteceu, pai? Ih, eu já imagino que seja, hein, pai? Eu não vi essa parte. Olha lá, sabia, sabia. Sabia, olha lá. Sabia. Mas foi qual matéria, pai? Pelo menos explica qual matéria, pai. A parte que eu concordei com você foi dos pais darem a notícia. Não, minha mãe só me deu um tapa pra vida e nunca mais. Ela ficou até sem graça. Ela deu uma quia na perna e eu... Depois ela só fingia que batia. Ela arrancava um galho de goiabeira, que minha casa era de quintal. Ela arrancou o galho de goiabeira, nunca esqueceu essa cena. Ela falou, por que você saiu do meu visor? E não pegava nada. Mas ela gritava e eu sentia. Ai, ai! Mãe, pare! Ela, por quê? Ela sabia que eu não tava batendo e eu sabia que não tava pegando. Mas a gente... Fazia esse espetáculo. Mas é muito triste mesmo, Caio. Poxa. Foi. Os teus amigos irem embora. E eu colava muito. Você colava? Eu colava muito. Vamos desabafar, não tem problema não. Eu tô tranquila porque eu já contei isso pro meu filho. Sim. Tem 14 anos. Ele tem 14 anos? Qual o nome dele? Liam. Ô, Liam. Tá boa. Por favor. Sua mãe é a Natuza Nery, por favor. Eram outros tempos. São outros tempos. Outros tempos. E aí, às vezes, eu trocava. Eu me sentava atrás do aluno ou da aluna mais inteligente da sala. Claro. Mas que tinha alguma dose de ousadia. Sim. Porque não pode ser aquela pessoa com medo de tudo. E aí, trocava a prova. Isso é muito ousado, eu acho. Trocava. Pra fazer pra você? Sim. Quem? Quem mais? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Caramba, não sabia dessa. Todo mundo. Todo mundo. E eu acabando a prova com dor de cabeça que não aguentava fazer assim com o olho. Já teve uma prova que eu colei. Eu colei tanto a prova. Isso é real. Não tô fazendo piadinha. Eu colei a prova inteira da pessoa. Eu entreguei pro meu professor de história. Era de história? De história. Eu entreguei pra ele. Ele falou assim, ó. Quem é a Dayana? Eu escrevi até o nome dela. O Galchão. Não é verdade. Juro pra você. Eu colei tanto que até na hora de dar o nome eu... Dayana. Gente, Dayana, isso não é muito doido isso? Aí ele pra mim, quem é a Dayana? Eu falei, professor, eu sou apaixonado por ela. Mandei na hora. Esse raciocínio me salvou muito na vida até. Mas era isso. Já era você ali. Já era eu. Doaço. Doaço. Co贅.